E, leal, vise, sem diploma record Quem chuta o meu ice, minha joia, ilude ela Não se deixa enganar o brilho dela, segue a Motorola Vibra o objetivo, é dinheiro pra minha família Advogados caros pra minha firma Organizados e meticulosos, sem deixar falhar cada passo Dado fazendo o possível e sempre mais um pouco Pra meu som poder me render um extrato Suficiente pra pagar minhas contas, sustentar meu estilo de vida liso Meu ice é real e tudo fica indício Diamante é foda e cês não bota um pack Quer dizer que tá usando 20k no kit Não engana nem duas putas, olha bem pra mim Eu não caio nessa, tua ideia é frágil e manipulado Tão manipuláveis que me dão em jogo Eu só curto as nautas da minha codeinha 20 mil cigarros, eu não tenho fôlego Por isso eu me afogo naquela buceta Mas saco o espírito de quem me odeia Cada dia eu fico mais bonito, mesmo menos vivo A cada hora que passa, é muito difícil Eu mal sobrevivo Se eu não me garante, eu segue Muito swing, sei nem o que é swag Fazer melodia, os rap não diverte Sou a buceta dela que tira o estresse A vida sacaneia um teste Nunca botei em pauta a minha tese Respeitado pela merda discreto Como pode esse leo é trash Dança do cash, esse é meu flash Perto de tudo, mas sei o que serve A felicidade tá sempre coberta Não degusto dessa banha e tá tudo certo Tua babel em construção Em concreto meu desmanche Agitação, avalanche Escorrendo pelas mãos A cada segundo, a cada instante Em concreto meu desmanche Escapando pelas mãos Agitação, avalanche Tua babel em construção A cada segundo, a cada instante Agitação, avalanche Escorrendo pelas mãos Tua babel em construção Em concreto meu desmanche A cada segundo, a cada instante Sei que vai chegar O mundo vai girar Pra simplificar na prática Que nada é tudo estar E se afundar não significa Que não vou me levantar A postura de quem é gigante E foda-se Vai escorrer Vou me desmanchar Límpido, vívido, líquido Líquido, líquido, líquido Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau